Com a chegada do evento Mutantes no FIFA Mobile, vieram algumas cartas e entre elas a carta do Best. Vocês gostaram muito, estão comentando e pedindo para eu testar essa carta e eu vou atender o pedido de vocês. Nesse vídeo eu vou comprar o par no máximo e testar a carta do Best. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora! Bom pessoal, para quem acompanha o canal aí há um pouco mais de tempo, sabe que eu jogo na formação 4-3-3 falso 9. Mas para esse vídeo eu mudei para 4-3-3 ofensivo, porque o Best ele é MEI e eu quero testar ele ao máximo, então ele tem que estar na posição certa. Atualmente esse é o meu time, estou testando a carta do Donnarumma, como vocês viram no vídeo de ontem. Então o goleirão Donnarumma, Theo Hernandes, Éder Militão, Rudiger e Hakimi, Xabi Alonso, Bernardo Silva, que vai sair né, infelizmente para a entrada do Best. De Bruyne, Vini Jr., Kane e Rodrigo. Kane também que tomou o lugar do Pelé hein velho, colocou o Pelé no banco, estou gostando demais dessa carta do Kane. Vou entrar aqui então no mercado, vou ver quanto está custando essa lenda né, e já vou comprar velho. Se as minhas coins aqui der, eu tinha deixado ele aqui na lista de observação. Cadê? Está aqui ó, bestizada, vamos lá, 16 milhões e 300, vamos pagar esses 16 e 300 aí, porque eu quero comprar ele logo velho. Quero comprar, quero passar aí as classificações e bora né. Será que já foi? Vamos ver. Ainda não, deve que a ordem sumiu ali né, é isso mesmo. A ordem sumiu, alguém comprou na minha frente. Mas mano, vou esperar aqui tá, 16 e 300, ah não, não vou esperar não tá, vou esperar não velho. Vou comprar aqui logo, quero gravar o vídeo e bora lá ó, 16 e 500, pagando aí no bestizada. E agora é só dar aquela atualizadinha e comprou velho, resgatando essa lenda, tá aí ó. Eu quero ver se essa carta é tudo isso mesmo velho, quero ver. Vamos lá, tirar o Bernardo Silva, Bernardo Silva que é monstruoso, tá, joga muito, porém best é best né. Vamos lá aqui ó, 992 itens de transferência, level 30 no best e bora testar essa lenda velho. Vamos ver como é que ele ficou ali em stats, primeiro vamos pôr ele no time né. Tá aqui ó, impulso upado pro 17, será que dá pra upar pro 18? Vai dar pra upar pro 18 velho, então já vamos pra aqui ó, mais 3 milhões adá. Tá aí ó, é o máximo, não é o máximo do máximo né, faltou ali 2 de impulso, mas é o máximo que eu consigo mano. Level 18 ali no impulso dele, vamos ver como que ficou essa lenda em stats. Ritmo 160, 171 de finalização, 164 de passe, 178 de drible, 86 de def e 105 de físico. Chuta com as duas, 1 fôlego top, 5 estrelas de finta e agora vamos ver aqui ó. Altura 1,75m, não é tão alto né, avançado pro ataque médio pra defesa, isso é bom. Comemoração, apontar para a coxa e característica firula, o ruim é que ele só tem uma característica né velho. Podia ter um chute de trivela, chute colocado, isso seria bom. Mas vamos ver aqui os stats avançados dessa lenda ó, aceleração 156 mais 23, pique 125 mais 16, achei bem pouco. Mas ele é o MI né, então não vou esforçar, não vou forçar muito dele. Finalização 132 mais 32, força do chute 148 mais 32, isso é muito bom. Chute de longe 168 mais 32, eu quero ver a paulada de fora da área desse cara hein mano. Passes curtos 150 mais 32, lançamento 151 mais 23, cruzamento 129 mais 7. E visão de jogo ali mano, 145 mais 23. Controle de bola 173 mais 32, olha só mano, o que esse cara tem de controle de bola hein. Dribble 150 mais 32, tá full ali, é que o impulso não ajudou tanto, na verdade ajudou sim né, mais 32. Força 104 mais 7, é, eu gosto de jogadores mais fortes, porém o best compensa muito ali ó, no controle de bola, driblings e chute de longe. Cara, tô ansioso pra testar essa carta e vai ser agora mano, vai ser agora. Em stats tá uma maravilha, mas eu quero ver mesmo, é in game. Seguinte pessoal, vou jogar bastante partidas aí, vou separar alguns lances, os lances que eu achar mais interessante aí, e vou mostrar pra vocês em cortes, como eu sempre faço. Assim que eu terminar de mostrar os lances, vou tá estartando uma partida, jogar ela completa e comentar aí sobre a carta com vocês, dar a minha opinião, tá bom? Então bora pra esses lances aí. Nesse primeiro lance, não foi gol, mas olha só a agilidade dele velho, o jogador bem consistente, olha, mesmo que ele tem pouco corpo aí ó, ganhou ali, olha a velocidade desse drible, toma. Rapaz do céu, já mostrou pro que veio hein, aí ele já tocou no De Bruyne ali, o De Bruyne perdeu a bola. Nesse outro lance, olha onde ele recebeu a bola e o que ele vai fazer. Começou com o girosflim ali ó, levou pro meio de campo, o Thiago tava na marcação, mas não conseguiu ali, muito habilidoso. Achei muito habilidoso mesmo, tô gostando hein. Best carrega, segura a bola ali, vai levando mano, olha, vai levando, vai passando como quem não quer nada, o Thiago tomou o drible, tomou mais um, paulada de fora, golaço hein mano. Golaço mesmo, Best, você é brabo. Contra-ataque aí ó, com o Vinícius Júnior, ele dá aquela voltada, acha o Kenny, o Best passa, pede, recebe, toma ele, paulada na gaveta. Agora aquele famoso chute de qualquer jeito né, De Bruyne pro Best, tá lá, de qualquer jeito ele também marca. Agora é uma jogada que ele recebe aqui na ponta direita, o Hernandes vai vir, vai ficar na saudade, ele entra na área e mete uma trivelaça mano, que golaço do Best. Nesse lance não teve gol, mas eu queria destacar a agilidade dele velho, olha só, no campo de defesa ele já sai em velocidade, o Bellingham vai vir e olha, toma, nem deu tempo de pensar velho, ele já toca no Kenny ali e a jogada não deu em nada. Nesse outro lance, olha, Harry Kane, ele toca a bola nele, ele mete aquele fake shot, mais um fake shot, já manda pancada direto, golaço. E por último, mas não menos importante, olha só, recebe a bola ali no meio, dá aquela voltadinha, o Bellingham vem na marcação, não acha nada, quase ele perde a bola ali, mas não perdeu. Mete uns fake shots, muda de direção e vai mandar uma paulada na trave velho, se essa bola entra... Esses foram só alguns dos lances dessa carta aqui, olha, tá uma maravilha, eu esperava que fosse boa, mas não esperava tanto velho, me surpreendeu de verdade. Não achei defeitos pra essa carta, só o corpo dele ali, né, mano, que, pô, aí seria demais também, né, um cara forte que ganha na trombada e habilidoso do jeito que ele é, rápido do jeito que ele é, essa bomba de fora da área que acerta quase todas, mano, a carta tá demais. Agora eu vou jogar uma partida completa aí, porque eu prometi pra vocês, né, e vamos ver um jogo completo dessa lenda. E, mano, de verdade, eu tô pensando seriamente em mudar da formação 4-3-3 falso 9 pra formação 4-3-3 ofensivo, só pra deixar ele nessa posição de MI, mano. Tá bom demais aí de jogar com o bestzinho, olha, o adversário já foi encontrado, vamos ver quem é essa lenda, ó. Tá ali, Zef, o time dele aí, pô, tá bom, tá bom. Não vi as cartas ainda, mas pelo ataque meio campo e defesa ali tá legalzinho, vai dar um jogão, eu tenho certeza e bora lá, hein. Times em campo aí, ó, tamo de vermelho e azul, o uniforme mais bonito aí. E esse é o nosso ataque, o best aí comandando o meio de campo. O ataque dele aqui é o Eupapim e Sterling, esse Sterling, será que dá trabalho? Eu acho que eu nunca joguei contra essa carta do Sterling, vai ser a primeira vez, vamos lá. A bola começa comigo aí, bola em jogo, deixa eu já tocar com calma aqui pra não perder a bola assim, né, de cara, daquela fobada. Vamos lá, ó, paciência. Vini Jr. já tá ali aberto. Linda, passada ali pelo Hakimi, Vini Jr. ganhou do Hakimi de novo. Nossa, Vini Jr. tocou ali pra trás, Xabi Alonso desviada. Era o Harry Kane ou Xabi Alonso, agora eu me confundi. Bom, como eu tô no ofensivo, eu vou jogar aqui, mano, não vou nem cruzar, não. Mas é porque eu não quero, pô. Nossa, entreguei a paçoca, deveria ter cruzado, tá vendo? Mas o adversário devolve a paçoca pra gente, humilde. Vamos lá, cadê o best? Olha ele aqui, ó. Nossa, best. Tá marcando em cima, hein, o adversário. Vamos lá, De Bruyne. Continua aqui no De Bruyne. Vamos tentar marcar com ele? Linda, De Bruyne. Vamos lá ver ele de novo. Será que ele vai cruzar? Vai, é óbvio. Sai do Naruma! Falta em quem? Nele ou em mim? Ah, em mim, pô. Bom, já vimos aí então que ele é um cruzador safado. Então tem que tomar cuidado. Nossa, agora o Hakimi ficou muito. Vini. Tá malvado, hein, Vini? Harry Kane tá lá. Ele não perdoa. Ele, ele, sempre ele. Harry Kane. Uma assistência aí do best, né? Tá lá, ó. Pelo menos uma assistência, uma participação em gols aí do best. Anotem aí. Já coloquei no defensivo aqui, mano. Não vou nem deixar no defensivo porque eu não tenho medo desse pipoca. Se ele fizer gol também, eu não tô nem aí. Bora lá. Já entreguei a paçoca, né? Pro pipoca. Mas como ele é pipoca, né? Vamos ver. Nossa, olha essa invertidinha. Toma. Pra mim? Pra mim. Boa, seu juiz. Bora lá, ó. Tá sozinho ali o Xabi Alonso, pô. Ó, já que ele gosta de cruzar, vamos cruzar um ali no Harry Kane e ver se ele faz o gol? Ah, não faz. Três minutinhos ali de acréscimo. Ai, quase que ele entrega uma paçoca aqui pra gente, hein? Esse toque pra trás aí é perigoso, hein? Acaba aí, juizão. Acaba aí, pelo amor de Deus. Tá lá, final do primeiro tempo. Foi bom esse chute dele ainda? Foi bom, ele contou, né? A bola começa com ele aí agora. Bola em jogo. E vamos lá pro segundo tempo. Já entregou a paçoca e eu entreguei de volta porque eu sou o maior entregador de paçoca de todos. Então, não tem jeito. Nossa, Xabi Alonso. Vamos marcar com o direito, pô. Linda, Theo. Pô, o Theo fazia uma dessa aí. Milagre, hein? Ele quase não fica na defesa. Lá vai ele de novo, manda mais uma. Pô, ele quer o vôleio, ele quer. Ele quer cruzar e mandar de um vôleio ainda. Mais um cruzamento, pô. De tanto cruzar, uma hora a bola entra, né? Não tem jeito, ó. Tá lá. De tanto cruzar, uma hora entra. O lance é bugado e tá lá, mano. Um a um e vamos em busca de virar esse jogo. Vou voltar pro ofensivo sem medo desse pipoca. Olha lá, ó. Donnarumma aí, mão de alface, pega nada, hein, mano? Tá maluco. Saudades do Courtois. De Bruyne. Vamos tocar a bola que eles ficam nervosinhos. Quando você toca a bola. Deixa ele. Vamos tocar com tranquilidade, ó. O bestzinho. E aí a gente vai encaixar uma hora aí a gameplay. Poderia cruzar, não vou. Poxa, Belonso. Você tá dormindo, mano. Deixa eu tirar você, vai. Sai fora. Pronto. Agora o jogo melhora. De Bruyne quase passou. Nossa, velho. Ele vai ganhar isso aí ainda, ó. Ó, ó, ó. Se liga. Militão. Best na defesa ajudando de novo, ó. Boa. Quem vai passar? Ó, Vini Júnior, mas não dá nem pra tocar, velho. Esse morto do Xabi Alonso tá aqui. Vini Júnior. É agora, hein. É agora, hein. Oi. Opa. De Bruyne. Só domina, De Bruyne. Só domina. Ah, mano. Domina essa bola, De Bruyne. Pô, mas aquele ele é você perdendo aí. Não vou te ultar com esse jogo mais, não, chat. Final de jogo. Um a um no placar, velho. Mas tá lá, ó. Mesmo com esse resultado, deu pra ver que o Best é brabo. Ele jogou muito, mano. Ele tava na defesa ali muitas vezes. Ele tava na defesa. Ele sai jogando aí do meio de campo e ele constrói as jogadas. Pelo menos no meu time. Não sei se eu consegui fazer muita coisa nessa partida. Tava focado ali. Nem lembro o que eu fiz. Depois eu vou assistir de novo. Mas não vou jogar outra, não. Vai ser essa aí mesmo. Um a um no placar. A carta do Best foi testada. E o que eu achei dessa carta, mano? É uma maravilha. Vou até largar minha formação 4, 3, 3, falso 9 só pra usar ela. Essa carta é demais. Eu recomendo todos que tem vontade de usar, mano. Testa essa carta. Se você tem vontade, não passa não, mano. A carta é braba, braba, braba. Não sei se tem outro MEI melhor do que ele. Não sei se ele não testei a carta do Kaká. Por mais que ela seja antiga aí no jogo, não testei a carta dele ainda. Mas o Best eu recomendo pra todo mundo. Esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Olha, vocês que gostaram do vídeo comparando o Courtois com o Donnarumma, deixa aí nos comentários se você quer comparar alguma outra carta. Sei lá, um atacante, o Harry Kane com o Pelé, o Rodrigo com o Owen, que são duas cartas grátis. Deixa aí nos comentários, tá? Eu vou estar fazendo mais vídeos aí comparando cartas das mesmas posições. Eu vou ficando por aqui, então. Até a próxima. Valeu e fui!